Música Olá, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu vou gravar aqui na Misalu O último vídeo que eu fiz aqui pra vocês Deu super certo, né? Que é aqui a Misalu, que trabalha com calçados No atacado Então fica aqui, gente, nesse primeiro andar Aqui, fica em cima, vocês veem aqui no número 40 Aperta a campainha aqui Nesse portãozinho aqui, eles vão abrir pra vocês O estoque é em cima E fica aqui, gente, no centro de Caruaru Na rua Luiz Paz Número 40, você subindo aqui, ó Na ponte, tem essa placa Da Selecta aqui, ó E vocês vão encontrar aqui Bem facilzinho Fica também aqui vizinho ao Feirão dos Plásticos Misalu, não tem a plaquinha aqui na frente Mas é o estoque que é aqui, viu? E você que vem comprar no atacado Pode vir chamar aqui Entrar em contato também com as meninas E pode vir comprar no atacado aqui Eu vou entrar aqui agora e mostrar Tudo pra vocês que ela tem Pra oferecer aí calçados no Atacado, viu, gente? Então, vamos lá Que tem muita coisa pra mostrar Já deixa o seu joinha Se inscreve no canal E assiste esse vídeo até o final Olá, pessoal Tudo bom com vocês? Essa daqui é Mayara Tudo bom, Mayara? Olá, tudo bom, pessoal? É a proprietária da Misalu Calçados Da outra vez que eu fiz o vídeo Ela não tava aqui Mas hoje A gente combinou tudo certinho Que ela veio mostrar É parceira aqui do canal Há bastante tempo já, né? É isso, Mayara? Isso E entrega tudo certinho, né? Fala aí dos meios de envios A gente trabalha com transportadora Quem não conhece Não tem transportadora A gente já tem duas transportadoras fixas A gente também trabalha com excursões Ou então você pode vir retirar Aqui na nossa loja Pronto E eu vou deixar tudo certinho Aqui o endereço É, vou mostrar ali fora Depois aqui o endereço Pra o pessoal que vim Comprar em atacado também, né? Tem dado super certo O pessoal tá encontrando aqui também, né? Pode falar já aqui o endereço, Mayara, por favor? Fica aqui na rua Luiz Paz Próximo à conhecida como a Feira do Troca, né? É Na descida da Feira do Troca É bem fácil de encontrar Fica ao lado do Feirão dos Plásticos Todo mundo que vem aqui Fica super fácil Número 40, né? Aqui E eu vou dar uma mostradinha Quando eu sair aqui fora E mostrar certinho pra vocês Vamos lá Porque ela envia no atacado, né? Isso É a partir de 75 partes A gente envia Pronto, vamos começando aqui Mostrando os valores Vamos sim A gente vai começar aqui por essa linha Que é Esses modelos são todos de 5,50 5,50 A gente trabalha com a linha masculina e infantil Temos também uma variedade enorme De feminina e infantil E a numeração? As numerações das infantilas vão do 25 ao 32 Tanto a infantil feminina quanto a infantil masculina Masculina, né? Ó, todos esses modelos aqui São feminino e masculino infantil E aquelas ali que tem a traseirinha também Fica de quanto? Esses modelos também ficam de 5,50 5,50 Olha, gente, como é baratinho Você que compra pra revender, ó Muito baratinho Ela vende no atacado Agora, gente, é só a partir de 75 pares, né? Isso, pra envio Se você vir até a loja Você consegue pegar uma quantidade menor Consegue, né? Isso Pronto Ô, Manara, tu pega Tira uma só pra mostrar assim Como ela é molinha O material, né? Que o pessoal tem dúvidas Às vezes A alça Ela é bem flexível Né? Aqui ela é toda em alto relevo A qualidade da sandália Esse aqui é o preguinho pra colocar no mostrado É, que até serve de inspiração O pessoal falava assim Como é que fica na parede? É, com preguinho É, que eu tenho bastante dúvida, né? É bem simples A gente só coloca um preguinho aqui atrás da sandália E coloca aqui na caneletinha Certo Também tem a feminina infantil Ó A alça dela é bem confortável A gente sempre ressalta isso, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de ser um material ruim Uhum Ó Então vai o pacote Com as numerações variadas, Manara? Numerações e cores Exemplo aqui, Suzana Olha Se o cliente escolher esse modelo Ele vai nas suas cinco cores Né? Variada E a numeração A numeração do infantil Lembrando que ela vai do 25 até o número 32 Certo Aí, cinco e cinquenta Isso Todos esses aqui Todos esses aqui A gente também tem aqui, ó Esses modelos adultos, femininos A gente tá com bastante novidade Chegou muita coisinha nova, ó Estampas novas Essas femininas, elas vão do 33 até o 39 Todas elas vai o pacote variado As cores e as numerações Cinco e cinquenta também, né? Isso, todos cinco e cinquenta Tem assim, pra quem gosta de fazer mãe e filha, ó Daquelas de traseirinho, né? Fica bem bonitinho Também cinco e cinquenta? Cinco e cinquenta Olha, gente, é muito baratinho, viu? Aí tem elas com a correinha transparente também, né? É, tem elas com a de lá de cima Tem ela assim, que ela é mais na cor, né? Tem pra todos os gostos Todos os gostos Olha, gente, que lindas E bem baratinho É uma ótima opção também Você que quer iniciar agora um negócio Que é muito baratinho Você compra no atacado, ó É, deixa eu mostrar também aqui o material da adulta, ó É do mesmo jeito E qual o nome do material? Essa aqui, ela é PVC reciclado Eu tenho também essa aqui Que ela é no EVA Borracha EVA A gente trabalha com vários materiais Pronto, o pessoal tem muita dúvida, né? Então a gente vem mostrar aqui Direto do fabricante, ó De ótima qualidade E essas assim? Essas aqui, elas também ficam de cinco e cinquenta Cinco e cinquenta, né? Elas são conhecidas como as As flat, né? Que elas têm a alça um pouco menorzinha Certo O pessoal procura bastante É assim, gente Deixa eu mostrar aqui, ó A diferença É que ela tem as alças menorzinhas E tem várias cores também, ó É, todas elas vai o pacote com quinze pares Numerações e cores variadas A gente só não varia o modelo do pacote Uhum E tem a linha bebezinho também, né? É, a gente tem a linha masculina Ah, vamos mostrar aqui logo, né? É Ó, essa aqui mesmo A gente tá com muita novidade Muita estampa nova Esse modelo novo, modelo novo Essa também A gente tá com uma variedade enorme de modelos Essa cinco e cinquenta? Todos esses modelos aqui masculino Fica de cinco e cinquenta Cinco e cinquenta Ó, essa aqui Ela é um material PVC reciclado Mais compacto Mas ela não perde a qualidade, ó Uhum A qualidade é a mesma Em alto relevo Ótimo Vocês estão vendo, né, gente? Eu tô mostrando aqui bem direitinho Pra qualquer dúvida Entre em contato também com as atendentes O tempo todo vai estar passando aí O contato, viu, gente? E envia pra todo o Brasil, viu? Através de excursões, transportadora Entregar aqui em Caruaru e Santa Cruz, né? E você também que vem fazer suas compras em Caruaru Pode vir aqui também comprar na loja presencial, viu? No atacado, viu, gente? Ela só vende em atacado, né? Quantas peças pra vir retirar aqui na loja? Aqui na loja a gente consegue vender a partir de um pacote Muitas vezes o povo me pergunta Maera, por que você só consegue entregar a parte de setenta e cinco pares? Suzana, eu penso no meu cliente O frete é por conta do cliente Então, tanto ele vai pagar o mesmo valor de um frete Se for um pacote, se for cinco Então, pra ele ter um lucro maior E a cidade conseguir sair num preço bom pra ele A gente só envia a parte de setenta e cinco pares Porque senão não compensa pra ele Pronto Nem compensa pra vocês também, né? Mandar pouco Porque o lucro é pouco também, né? Pronto Agora vamos pras Eu tenho a linha bebezinha também A linha bebezinha, né? Cinco e cinquenta Que é essas daqui, gente, ó A linha bebezinha Olha que gracinha, gente, ó Lindas demais, ó Com traseirinhas também, ó Cinco e cinquenta É Cinco e cinquenta Todos esses modelinhos, ó Tem assim também, ó Fechadinha Tem assim com o elástico É, elas são todas no elástico, né? Por conta do bebê E ela vem assim, ó Com O desenho O desenhozinho O abezinho Ele não machuca Ele é emborrachado, tá? Já pra não machucar o bebê Bem confortável também, ó Aí pra menino e pra menina, viu, gente? Isso, a gente tem pros dois Tanto pra menino Quanto pra menina, assim Deixa eu pegar aqui Olha essa aqui, gracinha E o tamanho? A numeração Essas babes, elas vão do dezoito ao vinte e quatro Ótimo Olha, essa também, gente É muito linda Aí dá pra fazer mãe e filha também Não foi essas daqui? Aqui, ó Dá até pra ver melhor, né? Porque tava lá em cima Ó, essa aqui é a alça com glitter E essa aqui é a alça na cor Que a gente chama, né? Que ela é Aí tanto vai ter Na linha bebezinho Infantil Na linha infantil, ó Que é aquelas dali, ó E também na linha adulto Que é aquelas dali Que eu mostrei pra vocês, ó Todas elas Aí depois, Maiara, aqui Da linha bebezinho Vamos mostrar São modelos que fica De seis reais Que é a linha dois Seis Isso Esses aqui masculino Masculino Essas aqui é o nosso carro-chefe A gente vende muito bem delas Na realidade Todos os produtos a gente vende muito bem Mas esse aqui é o modelo novo O pessoal tem gostado muito Ela é toda trabalhada O seu lado é meio tratorado Então o pessoal gosta bastante É um estilo mais rústico, né? Eu também tenho dela infantil Tem infantil também, né? Tem adulto e infantil Essas de seis? Isso De seis reais Tem essas femininas também De seis reais Essas daqui, né? Todas essas Esse paredão Lembrando, Suzana Que pra quem gosta de uma promoção Essas sapatilhas estão na promoção Essas sapatilhas Elas de seis reais Elas estão por três e cinquenta Três e cinquenta? Isso Olha, gente Muito barato, ó Três e cinquenta E a numeração? Ela vai do adulto Do trinta e três Até o trinta e nove Até o trinta e nove Enquanto durar o estoque Essa promoção Enquanto durar o estoque Três e cinquenta Isso Eu tenho dela adulto E tenho a infantil também Que também está na promoção Também de três e cinquenta? Isso Só a sapatilha Só a sapatilha, viu, gente? Essa sapatilha colorida Tanto a infantil Como a adulto Três e cinquenta Muito baratinho E a infantil? A numeração delas? Ela vai do vinte e cinco Ao trinta e dois Certo Essas daqui de seis Continua? Isso Essas são modelos de seis reais Seis Que a infantil fica Qual o tamanho? Do vinte e cinco ao trinta e dois Vinte e cinco ao trinta e dois Tanto masculina Como feminina Na infantil Aí tem esses modelos Assim, ó Pra quem gosta, né? Que é o tradicional Sandalinha com rosto Tudo sai muito bem A gente mente muito bem Masculina De seis também? É, todos esses de seis reais Todos de seis, ó Aquelas ali, ó Aí depois dessas de seis Eu vou ter essas aqui também Que também estão na promoção Toda essa linha via Belle Ela tá de oito reais Agora tá seis reais Seis reais Essas infantis É, da linha Belle Certo Ela é fofinha, né? Aqui em cima, né? Deixa eu Sai desmontando Deixa eu mostrar aqui, ó Ela vem com EVA Aqui na ponta Toda no EVA Bem confortável também E o solarinho Ela é aquele modelinho colado, né? Que o pessoal chama E a gente também tem assim O tamanquinho Certo Esse aqui tem um saltinho já, né? Todos esses Estão na promoção De oito reais A gente colocou a seis Enquanto durar o estoque Enquanto durar o estoque, viu gente? Infantil Aí tem essas plataformas também, né? Isso Essa fica de quanto? Essas plataformas Elas ficam de oito reais Oito reais Essa é infantil, viu gente? Aí vai Qual o tamanho delas? Elas vão do vinte e cinco ao trinta e dois Também tem as percasinhas Que é de oito reais Oito reais As masculinas Isso E essas também ali? Também Tudo infantil Aqui, viu gente? E essas aqui Lindinhas também Oito reais Essas daqui, gente De oito reais também Toda essa linha Aqui, ó Tem essas, né? Maior aqui Essas aqui também estão na promoção A gente está com bastante promoção As pessoas que gostam de uma promoção Ótimo Tem muito Fica quanto essas? Essas ficam de seis reais também Era de oito, tá? Por seis Isso Que é a Via Bela adulto, né? É Toda a nossa linha Via Bela Ela fica de seis reais Seis reais, viu? Tá na promoção Essas daqui também Tanto a rasteirinha Quanto a tamanquinha, né? Que é assim A plataforma Tem os dois modelos A numeração delas? Elas vão do trinta e três ao trinta e nove Certo Agora essas daqui de oito, né? Essas aqui infantis E essa aqui é novidades também, né? Como eu disse, a gente está recheado de novidades Essa é a plataforma Que a gente untou Que o pessoal gosta Que é a plataforma com um traseirinho Então a gente está vendendo muito Ela tem tanto ela infantil quanto adulto Olha, gente, que lindas Também assim Plataforma Elas estão Eles estão tendo também Fica de oito reais Tanto o infantil como o adulto Lembrando que essas são plataformas As que a gente mostrou Aquelas dali já são as baixinhas, né? Aquelas dali As rasteirinhas E essas aqui já são plataformas Por isso que tem essa diferença de preço Aí tem a plataforma assim também, né? Isso Chinelinhas também Que são as tradicionais, né? Plataforma tradicional A gente tem ela tanto lisa quanto estampada A gente tem várias estampadas Estampadas também, ó Plataforma Lindas demais E essas daqui também é novidade, né? É, essa aqui está sendo sucesso de vendas, ó Animal Print Que está super em alta A estampa dela Ela está bem trabalhada A cor dela pessoalmente está bem bonita Verdade, bem brilhosa Eu não sei se no vídeo está conseguindo passar A beleza que ela está Mas ela está bem bonita Está, sim, ó Dá para ver o brilho A gente está vendendo muito dela E esse aqui é no material PVC virgem, ó Ela é totalmente virgem Uhum Olha o ABS, ó Bem bonito, bem trabalhado Aí fica de R$8,00, né? Também Tem ela assim também, ó Com a correinha transparente Isso Ela vai variada, né? As cores das alças no pacote Uhum Aí todos esses modelos, Suzana Tanto a listra quanto a poá, né? Que o pessoal gosta bastante Essa aqui também é modelo novo, ó Sim Ela é um animal print mais colorido, né? Para quem gosta de cor É Que tem ela assim, gente Tem assim também, ó Colorido R$8,00 também, né? É E é novidade, viu? Tem assim, ó Frases Gratidão Poá Listras Animal print Animal print E tem também modelos mais praias, né? Para quem gosta de praias Também de R$8,00, né? Todas elas, né? Todas elas são de R$8,00 Essas daqui também? Isso Olha, gente Uma grande variedade E as masculinas, né? Isso As masculinas também ficam de R$8,00 Também de R$8,00, ó Deixa eu pegar uma aqui Olha o material dela A alça Ótimas Essas daqui também, ó Que é bem conhecida também Esses modelinhos, né? Olha E as percatinhas também, ó Isso A gente tem modelinho mais fechado Que pra todos os gostos Pronto Agora a gente vai dar uma mostradinha ali no estoque Né, Maiara? Pra mostrar ao pessoal Como vai embalada As mercadorias Os pacotes, né? Olha, gente Aqui o estoque Vamos mostrar os pacotes Como vai, ó Fechadinho Assim, ó Feito da outra vez Mostrei a vocês Então os pacotes Os pacotes vão assim Solteir as numerações e as cores Vou pegar aqui, ó Esse é o modelo novo que acabou de chegar Foi aquele que a gente tava mostrando Animal Print, né? Uhum Olha que ela vai bem variada As cores e as numerações Certo Olha, gente Tudo aqui embalado Também pra vocês verem, ó Que é fabricação própria Tá aqui no estoque Vai tudo assim Os pacotes, ó Os pacotes daquelas Que tem a O traseirinho, ó Plataforma Ah, essa é a plataforma Com traseirinhos, ó E aqui também, ó Vai assim, ó A mercadoria já embalada ali É pra os clientes Vai ali o saco Identificando ali o nome do cliente Cidade, estado Telefone, ó Pra vocês saber que vai tudo certinho Os sacos ali Esse aqui é tudo pedido de clientes Que tá esperando a transportadora Vem coletar Uhum Já que tudo prontinho Isso Então, gente Por hoje é só, né, Maiara? Isso Pode entrar em contato, gente Que é de confiança Faz bastante tempo Que tem parceria aqui no canal E entrega tudo certinho, gente É de confiança, viu? Não é golpe, não é nada Não é, Maiara? A gente tava até conversando agora, né? Que o pessoal, às vezes, fica com medo, né? De comprar Infelizmente, a gente sabe que existe muito bom Mas aqui, graças a Deus É uma empresa séria Que tem CNPJ A gente mostrou pra vocês Um pouquinho do nosso estoque Então, assim, vocês podem confiar Ter certeza que a mercadoria Vai chegar pra vocês E vocês foram um cadastrozinho, né? Na hora que o pessoal entra e conta Tudo aí Tem gente que fica com medo De tal, se a gente Passar de informação Uma coisa ou outra Mas não precisa ter medo Isso aí é pra A gente cadastrar o cliente E informações internas A gente não passa pra ninguém Isso aí é pra poder A gente ter as informações Pra emitir nota fiscal Ou pra colocar no sistema A gente ter os dados do cliente E somente, né? Porque pra fazer, gente A nota fiscal de vocês Precisa do CPF E tudo E já entrou, gente Até pra falar comigo Que ela tá me pedindo Não sei pra que ela tá pedindo CPF Mas é pra fazer a nota fiscal Viu, gente? Então, por hoje é só, né, Maiara? Foi um prazer gravar aqui mais uma vez Obrigada E foi isso Até o próximo vídeo Se Deus quiser Amém Tchau